oizinho lá embaixo nós temos o meu irmão e o Zeca brigando todos os dias aí hoje dia 11, sábado eu estou com muita preguiça, com vontade de dormir o dia inteiro e comer várias coisas não saudáveis mas eu vou fazer a resenha de A Dança da Morte, tá? Já já Ai gente, estou numa preguiça hoje, que só Jesus sabe, viu? Só Jesus sabe mas vamos conversar sobre A Dança da Morte, que foi um livro absolutamente sensacional e eu amei muito bom, muito bom ele encheu meu coração de alegria, esse livro ele me trouxe vários sentimentos de... como dizer? cara, é um livro que é impossível você largar quando você mergulha nele de verdade, sabe? a primeira vez que eu comecei a ler, eu li até a página 100, se eu não me engano e não tinha ido, eu não tinha me envolvido com os personagens e aí, nessa segunda vez, foi de uma vez tudo, assim, eu não conseguia parar de ler por conta do coronavírus, eu fiquei com muita curiosidade de ler esse livro justamente pelo momento que a gente está vivendo porque se você não sabe, A Dança da Morte é um livro é um livro que vai contar a história de um vírus, que fica conhecido como Capitão Viajante que é altamente mortal, quase todo mundo que pega essa doença morre e o vírus começa a disseminar muito rápido, assim, pelo mundo e muitas pessoas morrem a grande maioria da população mundial morre se eu não me engano, sobra um terço só da população mundial e essas pessoas são pessoas que por algum motivo são imunes ao vírus que ninguém sabe porquê e elas começam a perceber isso, que elas são imunes e elas vão se unindo pra tentar recivilizar o mundo, sabe? esse livro é dividido em três partes a primeira é mostrando como que esse vírus está se disseminando pelo mundo a segunda são as pessoas se reunindo, se encontrando pra recivilizar o mundo acaba a energia, acaba todos os meios de entretenimento tudo vai acabando porque as pessoas morrem comida acaba tendo em abundância porque as pessoas morrem e os mercados ficam abertos enfim, as pessoas podem comer o que quiser mas não tem mais reposição de comida também o que vence, venceu, entendeu? esse tipo de coisa e aí a terceira parte é basicamente uma guerra final entre o bem e o mal porque todo esse livro, ele constrói uma narrativa que deixa bem claro que nós temos aqui uma guerra entre o bem e o mal nós temos duas figuras muito fortes eu não vou dar spoiler, tá? a gente tem duas figuras muito fortes que representam cada uma, ou o bem ou o mal uma é o Randall Flagg que é um vilão muito conhecido do Stephen King ele aparece em vários livros dele e é o vilão principal, quase eu acho, de A Torre Negra e o bom é a mãe Abigail que é uma senhora negra muito velha ela já está morrendo e as pessoas que sobrevivem começam a sonhar com os dois ou sonham com os dois ou sonham só com a mãe ou sonham só com o Randall Flagg e as pessoas começam a entender isso como um chamado e as pessoas começam a buscar a mãe Abigail ou o Randall Flagg as pessoas que são do bem e as pessoas que são do mal e é muito legal porque a mãe Abigail é uma pessoa que traz muita espiritualidade pro livro e ela fala muitas coisas bíblicas e muitas coisas em relação a Deus ao Deus do cristianismo que eu sigo e isso é muito legal eu gostei muito dessa parte porque fala muitas coisas muito sensatas e muito verdadeiras sobre Deus e outras partes não outras partes eu achei meio erradas assim, tipo, olhando da visão do cristianismo em alguns momentos a gente tem vários personagens que eles se revoltam contra Deus eles acham que Deus é um grande ditador e que ele quer matar todo mundo o que é mentira mas enfim não é meio que esse o ponto do livro, sabe? eu gosto muito da forma com que o King e cria esses personagens muito bem e são muitos personagens e todos eles muito bem construídos e a gente consegue se envolver e entender a história de todos aqui, diferente de Sobredoma e de Itchia Coisa eu não me envolvi com os personagens ao ponto de torcer por eles e chorar por eles enfim nada disso eu não criei esse vínculo emocional com os personagens mas eu criei um vínculo emocional com a situação com a história com o que tá rolando eu gostei muito da Mãe Abigail e também do Randall Flagg o Randall Flagg inclusive ele é uma forma de demônio mas não é exatamente assim ele é um demônio muito diferente dos demônios da bíblia então sussa e enfim cara é um livro sensacional que ele precisa de fôlego tem muitas partes aqui que são meio não arrastadas mas um pouco mais difíceis de ler pra mim particularmente as partes do mundo do Randall Flagg porque o mundo fica dividido em duas partes a parte do bem e a parte do mal a parte do mal eu odiava ler eu ficava muito muito entediada mesmo na parte do mal mas são partes muito boas que acontecem coisas muito legais tem alguns personagens aqui que eles vão tentar enganar o Flagg e outros personagens que são súditos do Flagg porque ele é como se fosse um rei soberano ali de todo esse povo sabe é muito muito bom cara é muito bom muito bom mesmo é aqueles livros que valem muito a pena ser lidos e não tem nenhuma página aqui desse livro que eu acho que poderia ser tirada sabe porque normalmente livros assim a gente pensa ah não meu dava pra tirar umas 200 páginas desse aqui eu acho que não de os três grandes calhamaços que eu li do King até agora que é esse e de a Coisa e Soberredoma são livros que eu acho que não falta nada e que não precisa tirar nada acho livros completos e quase perfeitos sabe porque o King tem uma forma muito boa de escrever que você entra na narrativa e você se sente dentro do livro eu gosto mais dos livros enormes do King do que dos mais curtos porque eu sinto que nos grandes ele consegue realmente entregar pro leitor tudo que passa na cabeça dele porque eu acho que a cabeça do King funciona numa frequência diferente da nossa e eu acho que ele consegue passar isso muito bem nos livros grandes dele e eu amo eu sou muito fã amei demais esse livro me fez lembrar porque que eu sou fã dele porque que eu amo ler que fazia muito tempo que eu não sentia isso esse ano cara eu tava refletindo e eu só li 3 livros que realmente me fizeram pensar cara eu amo ler que foi esse Enraizado que é um dos meus livros preferidos da vida hoje e O Tempo e o Vento parte 1 que também é um dos meus livros preferidos da vida eu tô tendo eu tô numa fase difícil com a leitura quem tá me acompanhando em tudo sabe eu não sei explicar porquê mas eu estou numa fase difícil e ler livros como esse me faz sair sabe dessa fase me deixou até um pouco de ressaca porque eu acho que nenhum livro vai ser tão bom quanto esse e a minha vontade de reler esse ou reler It ou reler Sobre Redondo porque eu quero ler algo tão grande assim e que me envolva dessa forma sabe eu amo livros que me envolvem e livros grandes envolvem demais a gente claro que tem casos e casos o Conte de Monte Cristo eu não me envolvi nada com o livro mas enfim é gosto também é o tipo do livro mas é um livro muito rápido de ler muito ágil se você ler uma média de 80 páginas por dia você termina de ler ele em 15 dias e nessa época de quarentena eu garanto pra vocês que é muito fácil ler 80 páginas principalmente essa história aqui que é muito boa e aí quando você vê você leu 150 páginas porque você não conseguiu parar amei mesmo amei 5 estrelas favoritadíssimo tem alguns personagens aqui que eu acho que eu vou lembrar deles por um bom tempo principalmente a mãe Abigail ela me marcou muito e é o tipo de livro cara que sei lá vale muito a pena falar dele vale muito a pena discutir eu quero ler logo A Torre Negra pra eu saber quais são as coisas que tem a ver porque me falaram que esse livro é um dos que mais tem referências em relação à Torre Negra então massa amei saber disso tô ansiosa pra fazer as conexões e depois releio algumas partes pra ter as conexões com a Torre Negra amei cara eu recomendo muito a leitura se você curte Stephen King se você curte livros pós-apocalípticos esse aqui é uma ótima pedida claro que eu levanto o gatilho né porque a gente tá numa pandemia e talvez você fique meio mal assistindo lendo esse livro mas vale a pena é muito diferente do coronavírus é outra vibe é uma vibe bem pior mas é muito muito bom gente juro vale cada página mesmo leia A Doce da Morte e aí caso você queira saber qual livro eu comecei a ler estou lendo O Homem Key e Stalker talvez eu não leia nenhum deles mas tô fingindo que eu tô lendo tá e é isso já lá vem o Zeca agora o que que eu vou fazer vou almoçar viver minha vida quero assistir um filme com a minha mãe hoje tô com muita fome com vontade de comer pipoca doce hoje oba e é isso bebes siga o seu celular caso você esteja em dúvida Zeca Nildo que som é esse? esse som assim é o som da tumba lindo gente eu acabei de assistir um filme chamou Milagre na Sela 7 eu não lembro o último filme que eu chorei tanto sério assistam por sua conta e risco é muito triste cara meu Deus do céu nossa Jesus Cristo chorei demais meu do começo ao fim ficou baixo oi amigos vou tentar ler um pouco agora são 8 horas eu acho lavei meu cabelo hoje com um shampoo da L'Oreal que eu não tô gostando do jeito que meu cabelo tá ficando então eu troquei de shampoo parei de usar o da Tropicália vamos ver se melhora e eu nem sei se ele tá ruim por causa do shampoo da Tropicália mas eu não sei não tô gostando mais então troquei e é isso vou ler um pouco pegar uma blusa porque eu tô com frio meu cabelo está bonito do nada gente agora são 10h24 e eu vou gravar uma reflexão para o vídeo de domingo do VEDA que esse que vocês estão assistindo agora vai sair na segunda e domingo vai sair um vídeo sobre a cruz e se você não assistiu eu te convido a assistir que eu quero falar sobre a cruz um pouco sobre como entender a cruz mudou a minha relação com Jesus sabe enfim estou aqui lendo os comentários de vocês eu amo ler os comentários de vocês cara amo dou muita risada muito vocês são muito engraçados amo que a gente que vocês se sentem meus amigos sabe eu acho isso muito muito legal que tipo vocês comentam como se a gente fosse muito amigo tipo teve um menino que comentou agora Vika por favor compra uma máquina de lavar louça você lava muita louça negócio de lavar louça gente tipo de verdade é a única tarefa de casa que eu realmente amo tipo eu varro muito a casa também que eu não mostro tanto mas eu varro muito a casa e isso eu não gosto de fazer não gosto dói minha mãozinha e deixa com cabo mas só pra contar que eu gosto de lavar louça tipo é um negócio que me dá prazer sabe eu amo louça lavada e eu acho que eu ia odiar ter uma lava louça enfim estou aqui olhando e agora eu vou gravar o vídeo daí eu vou dormir e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal deixa o seu like manda pras suas amigas e vai assistir os vídeos do canal principal por favor que eu tô esquecida por lá e eu tô triste com isso muito obrigada pela sua companhia espero muito que vocês tenham gostado beijo enorme tchauzinho